Sob a proposta de emenda à Constituição nº 71-2021, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a aparecer a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres de proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 71-2021, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado, de autoria do governador do Estado. Designe o relator, deputado Roberto Andrade, e indago se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Tem a palavra o deputado Roberto Andrade. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 3, retorna agora a proposta a essa comissão especial para receber e parecer para o segundo turno, no termo do artigo 111, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue a anexa da redação do vencido, que é parte desse parecer. No primeiro turno, a proposta foi aprovada pelo plenário. Na forma do substitutivo nº 3, apresentada a essa comissão, com a linha geral, ampliou o escopo da proposição inicial, que se limitava a excluir a Polícia Civil de Minas Gerais da competência para registro e licenciamento do veículo que para habilitação de condutor. Desconstitucionalizava as regras sobre o processo de promoção na instituição. Ante o exposto, somos pela aprovação da proposta da emenda à Constituição nº 2, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado ao vencido no primeiro turno. Substitutivo nº 1, altera os artigos 14, 73, 74, 89, 139, 140, 155, 157 e 158 da Constituição do Estado e acrescenta o artigo das exposições traditórias constitucionais da Constituição do Estado. Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova. Fica apresentado ao artigo 14 da Constituição do Estado o seguinte, parágrafo 18, artigo 14, parágrafo 18, a lei disporá sobre a estrutura e as competências do agroexecutivo do trânsito. Artigo 2º, inciso 4º, parágrafo 2º, artigo 73 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 73, parágrafo 2º, inciso 4º, incirculção ou execução insuficiente ou tardia de plano do programa ou projeto de governo, ou artigo 3º, inciso 3º, parágrafo 1º, do artigo 74 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 74, parágrafo 1º, o cumprimento do programa de trabalho expresso nos termos monetários, a realização de obras e prestação de serviços. Artigo 4º, capítulo do artigo 89 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49, o governador do Estado residirá na capital do Estado ou em município que seja limífero, ou seja, localizado a uma distância máxima de 30 quilômetros da sede do Poder Executivo e não poderá, sem autorização da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por mais de 15 dias consecutivos, sob pena de perder o cargo. Artigo 5º, o artigo 139 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 139, a Polícia Civil, órgão permanente do Poder Público, dirigido por delegado de polícia, de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e disciplina, incube, ressalvando a competência da União, as funções de polícia judiciária, apuração no território do Estado das infrações penais, exceto as militares de lição privadas, as atividades pertinentes à perícia oficial de natureza criminal e o processamento e arquivo de identificação civil e criminal. Artigo 6º, o capítulo do artigo 140 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140, a Polícia Civil é estruturada em carreiras e as promoções obedecerão o disposto em lei complementar. O capítulo do artigo 158 da Constituição do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 158, a lei orçamentária, assegurar investimentos prioritários em programas de educação, saúde, segurança, habitação, saneamento básico, proteção do meio ambiente, fomento ao ensino, a pesquisa científica, tecnologia, o esporte e a cultura. Artigo 8º, fica acrescentado à disposição transitórias da Constituição do Estado o seguinte, artigo 159. Artigo 159, até que entre em vigor a lei que se refere ao parágrafo 18 do artigo 14 da Constituição do Estado, permanece aplicável as normas sobre a matéria constante da lei complementar. Ficam revogados o parágrafo 5º do artigo 155 da Constituição do Estado, o parágrafo 5º, 5º e 6º do artigo 157 da Constituição do Estado, o parágrafo 2º do artigo 158 da Constituição do Estado, essa emenda da Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Este é o parecer, presidente. Muito obrigado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determine a levatura da ata e encerra os trabalhos.